Quatro pessoas foram condenadas a penas de reclusão que ultrapassam o total de 57 anos em regime inicialmente fechado. A condenação é resultado de uma operação deflagrada em outubro de 2019 pelo Ministério Público, em conjunto com as Polícias Civil e Militar. Eu converso novamente com o repórter Ivan Duarte. Ivan, quase 60 anos inicialmente na tranca, né? Exatamente isso, Saulo. A gente lembra que esses 57 anos são somadas às penas dos quatro condenados, né? A pena de cada um está variando de 12 a 15 anos de reclusão, viu, Saulo? Essa condenação é resultado da operação Catarsis 1, que em grego significa purificação, e que aconteceu em 2019. A operação, à época, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. A investigação aponta que os condenados tinham envolvimento no gerenciamento do dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas, também a comercialização de entorpecentes e o emprego de violência para intimidar a população de Aimorés, viu, Saulo? Inclusive, eles se denominavam, segundo o juiz, o primeiro comando do Betel. O juiz que assina a sentença concluiu que a organização criminosa expandiu a área de atuação, formou alianças e fortaleceu o tráfico de drogas. Nessa formação de alianças, o juiz cita dois aglomerados, né? O Morro da Caixa d'Água e também o Morro do Anésio, isso na cidade de Aimorés. Os condenados, neste caso, ampliando ali a atuação no tráfico de drogas com o objetivo de dominar toda aquela área na cidade. Os quatro permanecem presos. Agora, o Ministério Público apura porque, como foram dez mandados de prisão preventiva à época, os outros seis o Ministério Público está apurando para saber quais penas aplicar para essas pessoas, viu, Saulo? Então, nesta mesma operação, a gente pode ter desdobramentos, mais pessoas condenadas. Com certeza, Ivan, uma resposta, então, das forças de segurança pública contra o crime organizado aqui na região leste, em Governador Valadares e também especificamente na cidade de Aimorés. Obrigado, Ivan. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você.